Música É hoje, tudo pronto aqui na TVMS Record para o OAB em debate que será realizado logo mais às 6 horas da tarde. A expectativa é grande. Agora pela manhã nossos repórteres conversaram com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul. Eles se dizem preparados para o debate. A Riha Guiante chegou cedo ao comitê. Permaneceu quase toda manhã reunido com a coordenação da campanha. O advogado faz parte da diretoria da OAB há 9 anos. Foi duas vezes conselheiro e desde 2007 é secretário. Como parte dos preparativos para o debate, a Riha Guiante discutiu o plano de governo, caso seja eleito presidente da Ordem. Diz estar tranquilo para discutir as propostas. Existem ainda alguns advogados indecisos. Portanto, o que a TV Record nos proporcionará é levar uma mensagem para que o advogado possa decidir qual a melhor proposta. Já Leonardo Avelino passou a manhã no escritório despachando processos. Ele tem 33 anos, 7 a menos do que o candidato adversário. Se eleito, será um dos presidentes mais novos da Ordem. Levanta a bandeira da renovação. Leonardo Avelino nunca fez parte da diretoria da OAB e prega mudanças no sistema atual de administração. Mesmo discordando com as propostas de Ariha Guiante, ele não acredita na troca de farpas entre os dois candidatos durante o debate. O debate será em alto nível. O que haverá sim vai ser a exposição e defesa de ideias de maneira incisiva, mas não a troca de farpas.